Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez e aqui fazendo uma gravação para vocês. Quem está falando com vocês é o seu amigo Valdeci Vlogs, conhecido como o Homem Guloso. Já quero dar meus parabéns para todos os papais, todos os papais que me seguem no meu canal Valdeci Vlogs. Feliz dia dos pais para todos, todos papais, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês papais, a família, a família de vocês, vocês que estão chegando agora no meu canal, vocês que estão já inscritos no meu canal, vocês que estão deixando os comentários, vocês aí que estão gostando dos vídeos Valdeci Vlogs, Valdeci Vlogs, conhecido como o Homem Guloso, está aqui dando os parabéns para todos os papais de todos os lugares do Brasil, do mundo, fora do Brasil, em todos os lugares. Quero desejar um dia abençoado na vida de cada um de vocês. Amém, meus amados? Deus abençoe ricamente a vida de vocês, meus amigos. Agora eu vou comer, agora eu vou passar bem, vou comer, vou lanchar agora, vou comer tudo. Ali comprei ainda agora uns 10 pões, eu vou comer tudo, não vou deixar nada para ninguém, tá bom? Só que eu não vou gravar, eu não vou gravar, eu não vou mostrar para vocês, tá bom, meus amigos? Então vocês vão ficar só na vontade aí, esperar eu gravar, eu não vou gravar, eu vou comer escondido, vou comer tudo, não vou deixar nada para ninguém, beleza? Então um abraço a todos os papais, Deus abençoe os papais do Brasil, que Deus abençoe. Feliz dia dos pais, hoje, domingo, Deus abençoe. Fui, um abraço, meus amados, fica todos com Deus.